Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Já passamos por duas competências, duas competências importantíssimas que fazem parte da nossa disciplina Cargos e Salários. Nós já vimos aqui como compreender, entender um plano de carreira, o quanto ele é importante dentro de uma organização. Vimos também o planejamento de carreira, como é que é feito esse planejamento de carreira, de quem é a responsabilidade por ele. Agora, nós vamos falar de algo muito importante dentro de uma empresa, algo que é essencial, algo que faz toda a diferença na hora que a empresa vai contratar um profissional, mas também para o profissional que já faz parte desta empresa. Com certeza, nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês sobre o processo de remuneração. Como assim, Amaro, você pode falar? Remuneração, ou seja, o estudo da remuneração fixa e remuneração variável. No passado, quando uma pessoa ia ser contratada em qualquer empresa, a primeira pergunta que a pessoa fazia era qual é o meu salário? Quanto que eu vou ganhar? E a empresa, por sua vez, dizia para esse funcionário, olha, eu estou te contratando e você vai ganhar aqui um salário X, você vai ganhar tantos reais. Com o passar do tempo, com o mundo globalizado, com o mundo totalmente competitivo, as organizações foram vendo que o salário, eu falo, o salário em dinheiro era muito pouco para reter este funcionário, ou seja, muito pouco para fazer com que ele pudesse ficar dentro da organização por muito tempo, principalmente por causa da briga acirrada das outras empresas, a competitividade de mercado. E com isso, o processo de remuneração, cada vez mais, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo. E é o que nós vamos ver agora, os estudos das remunerações fixa e variável. Vamos começar com uma pergunta, sempre perguntando, né? Vocês sabem como é. O que as empresas podem oferecer aos seus funcionários além do salário? Isso mesmo, além do salário. O que a empresa pode oferecer? O salário, gente, é aquilo que a gente ganha em cash, é a recompensa pelo trabalho. Mas existem outros pormenores que fazem toda a diferença. E as empresas na atualidade, elas têm se preocupado muito com isso. De um lado, nós vemos aqui o foco da empresa e do colaborador, tanto no cargo quanto no mercado, na pessoa, ou seja, nas competências e nos resultados que essa pessoa pode alcançar dentro da organização. Diante disto, nós temos aqui o salário, a preocupação da empresa no cargo que a pessoa está ocupando, a preocupação da empresa para que o funcionário, ele não vá embora, até mesmo para o seu concorrente. E com isso, a empresa possa perder esta pessoa que tem as suas competências e que dá um ótimo resultado. Diante disto, nós podemos agora falar. O que é, então, o processo de remuneração? Trouxe para vocês alguns conceitos. Primeiro, remuneração é o processo que envolve todas as formas de pagamento ou de recompensa dada aos funcionários decorrente do seu emprego. Remuneração é a função de RH que lida com as recompensas que as pessoas recebem em troca do desempenho de todas as tarefas que ela realiza durante o seu dia de trabalho e ao longo do mês. A remuneração inclui retornos financeiros e serviços que são tangíveis, além de benefícios aos empregados como parte das relações de emprego. Remuneração é um processo de troca. Isto mesmo. Sabe por quê? De um lado, as expectativas de trabalho por parte da organização. E de outro, a recompensa que uma pessoa pode receber pelo seu trabalho. Isto é remuneração. A remuneração, neste caso, envolve todas as formas de pagamento e de recompensa que uma empresa pode oferecer ao seu colaborador. Não é interessante? Isto mesmo. Vamos ver agora como é que tem que estar alicerçado a remuneração total. Existem três tipos. Aquela remuneração básica, os incentivos salariais e os benefícios. O que seria o básico? É o salário mensal. É o salário por hora que a empresa, ela paga para o colaborador. Foi o que eu falei para vocês no início. Que no passado, quando a pessoa era contratada para uma empresa, ele simplesmente receberia o salário mensal. Só que existem os incentivos salariais. São as bonificações, as gratificações, a participação nos lucros da empresa, que é o PL. E existem os benefícios. Diversos benefícios. Quando uma pessoa hoje vai ser contratada em uma empresa, ou pelo menos quando nós que somos o RH, vamos oferecer alguma vaga para alguém, nós falamos do salário fixo e nós falamos de todos os benefícios. Seguro de vida, refeição, convênio, bolsas de estudos, todos os benefícios, eles fazem parte também deste processo de remuneração. De acordo com o que há venato, existem vários tipos de salários. Já que nós estávamos falando de salário e o salário está dentro do processo de remuneração. Existe aquele salário que é nominal, que representa o volume de dinheiro fixado em contrato pelo cargo que a pessoa está ocupando. Ou seja, é a troca. Você está sendo contratado e para ocupar tal cargo. E como recompensa do cargo que você está executando e das tarefas que você está desenvolvendo durante o dia e durante o mês, você vai ser pago por este trabalho. Existe o salário que é real. Ele representa a quantidade de bens que o empregado pode adquirir com o volume de dinheiro que ele recebe, mensal ou semanalmente, enfim. Isto corresponde ao poder aquisitivo, aos bens que o colaborador, o funcionário, ele vem a ter. E tem o salário mínimo, o mais conhecido por todos nós, não é verdade? Vale salientar que no processo de remuneração, mesmo uma pessoa ganhando o salário mínimo, esse salário, a gente pode dizer que diante de todas as recompensas, pode ser muito grande, gente. Por isso que é importante para nós que somos o RH, dizer, olha, você vai ser contratado, vai ganhar um salário mínimo, porém, você vai ganhar todos esses benefícios, juntando tudo a remuneração. E aí nós temos a remuneração fixa e variável. A fixa é o que você ganha por mês, né? É o fixo, ele não muda. Olha, todo mês você, estou assinando a sua carteira, você vai ganhar um salário mínimo, tá lá. Remuneração fixa. E a remuneração variável, gente, ela traz uma gama de outros, né? Outros pré-requisitos. Ou seja, é aquilo que pode ser somado ao dinheiro que você está ganhando. Pode ser comissões, bonificações, prêmios, enfim. E esse tipo, né, esses dois tipos de remuneração, está dentro de uma remuneração que a gente chama de uma remuneração estratégica. E isso sim, que é a parte fixa, como eu falei, que é o salário. E temos o funcional e por competência. Dentro da parte fixa que nós temos o funcional, o funcional é o salário atribuído à função do cargo que você está ocupando, que a pessoa está ocupando dentro da empresa. E por competência, estimula a busca de qualificação, né? Para que os funcionários, eles possam se qualificar mais e com isso tornar-se mais caro, ganhar mais do que ele está ganhando naquele momento. A parte da remuneração variável, né, ela é decorrente de uma série de pré-requisitos. Inclui as sugestões premiadas, participação acionária, participação nos lucros. E temos também o salário indireto, que aí entra os benefícios fixos e os benefícios flexíveis. Aqui, alguns tipos de remuneração variável. Sugestões premiadas, nós temos. Nós temos aqui prêmios, participação nos lucros, comissão, ou seja, isso acontece muito com vendedores, né? Bateu a comissão, vendeu mais, bateu a meta, você já ouviu alguém dizendo isso? Então, isso é uma remuneração variável. E o salário indireto. Ô, Amaro, o que é um salário indireto? Gente, o salário indireto entra todo o pacote de benefícios que você pode ter. Lembra quando eu falei que você contrata uma pessoa, diz que vai pagar pra ele um salário mínimo? E além do salário mínimo, você vai dar pra ele seguro de vida, um plano de saúde, um plano odontológico. Tudo isso é um salário indireto. E quando a gente fala de toda remuneração, de todo o processo de remuneração, a gente fala das recompensas organizacionais. Isto, tudo isso que eu estou dizendo pra vocês, gente, faz parte das recompensas que as organizações, elas podem dar para os seus colaboradores. Existem dois tipos de recompensas. As financeiras e as não financeiras. Nas financeiras, nós temos as diretas e as indiretas. Como assim? Direta é o salário, é a comissão. Trabalhou no final do mês? Ó, tá aqui. As indiretas são as gratificações que você pode ganhar, que necessariamente não pode ser todo mês ou não, dependendo da política ou cultura da empresa. São as férias que você tira anualmente, é o descanso semanal remunerado, são as horas extras, os décimos terceiros, enfim. E as recompensas não financeiras. Elas não englobam dinheiro, gente. Não. Você não recebe dinheiro nas recompensas não financeiras, mas você recebe reconhecimento. Descanso, qualidade de vida, satisfação, promoção, autonomia para exercer aquele cargo. Lembra na competência anterior, quando nós falamos de planejamento de carreira? Quando uma pessoa se planeja dentro de uma organização, ela sabe que pode galgar outros cargos. Gente, são promoções. Isto mexe com a autoestima dos funcionários e é muito importante. Diante disto, a remuneração está baseada em cargos e baseada em competências. Baseada em cargos é quando a pessoa recebe aquilo de acordo com a avaliação do cargo que ele é ocupado. E nas competências, é nas competências que a pessoa pode desenvolver ao longo do seu desenvolvimento do cargo na qual está ocupando. E falando de remuneração, de remuneração total, de salário, não poderíamos deixar de falar de política salarial. Isto sim, a política salarial, ela é importante, gente, dentro da empresa. É o conjunto de decisões organizacionais a respeito de assuntos relacionados com remuneração e benefícios, que é concedidos a quem? A todos os colaboradores. O próximo desafio do profissional de RH será o de mensurar fatores subjetivos, como as competências na definição da remuneração. Trouxe esta fala de Luciana Henrique Trindade como uma ponte, como um momento de reflexão. Diante de tudo que falamos de remuneração fixa e variável, nós, você, que é o profissional de RH do futuro, não pode esquecer, sempre, o profissional do RH, ele tem um grande desafio. E dentro do processo de remuneração, não poderia ser diferente. De olho no cargo, nas competências que a pessoa tem para ocupar este cargo, no plano de carreira eficaz para esse colaborador, no planejamento de carreira que esse funcionário, ele pode desenvolver, e em toda a remuneração que a empresa pode proporcionar para o colaborador. Muito obrigado e até a nossa quarta e última competência. Grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti